Abertura Sou eu. Pô, quase um ano sem tocar, vamos votar. Ela me tirou de casa. Ela me levou na praia. Tinha um tempo que eu não ria cedo. Era uma tarde mansa, diante da euforia rasa. Tinha um tempo que eu não ia praia. E ela fez melhorar tudo que há. E me levou até tudo que é. Abertura 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 Amém. As canções de amor Inventam amor Amém. 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 Amém.